Mas o Confiança completou 85 anos, aliás, é aniversário do Chico também e da Mônica também do RH, beleza? Exatamente. E no dia da comemoração, a tabela marcou um clássico contra o maior rival. A partida aconteceu na Arena Batistão, mas não teve festa não. O placar ficou no empate, tocando essa bola redondinha pra gente. Claudião, alô Claudio Rocha, conta tudo pra nós. Balança aí, menino. No dia do aniversário do Confiança, o Sergipe quer dar um presente de grego. Da Silva faz boa jogada e cruza. Acácio cabeceia com perigo. Júlio Lima cobra falta. Matheus Moraes chega atrasado. De novo o Sergipe. Everton Ageu chuta, a bola desvia no próprio companheiro. Mas é o Confiança quem abre o placar. Aos 20 minutos, Everton Santos chuta. Marcão não segura e Neto Berola agradece. 1x0. Neto Berola marcando o primeiro gol. Confiança completa, 85 anos. E aí o goleiro Marcão resolve dar um presentaço à torcida proletária. Agora Renan Areias arrisca. Desta vez Marcão pega bem. O Sergipe responde. Nesse lance por pouco, Paulinho Simeonato não empata. No finzinho do primeiro tempo, ele mesmo chuta bonito. Rafael Santos evita o empate. No segundo tempo, Sergipe tenta uma pressão. Rafael Vila chuta forte. Marcão pega firme. Agora Everton Santos recebe e o chute vai na trave. Depois do cruzamento, Luciano Juba cabeceia em cima do goleiro. Na cobrança de escanteio, Luan Bueno cabeceia com perigo. Mas aos 27 minutos, Doda aproveita a sobra e enche o pé. É o empate do Sergipe. Um a um. É do Sergipe, Doda, camisa número 16. O Confiança tenta o segundo. Luciano Juba cobra falta. Marcão salva o Sergipe. E o clássico fica no empate. Um a um, placar final. Esse foi apenas um pequeno aperitivo do que vem por aí. Sergipe e Confiança farão mais dois clássicos na semifinal, disputando uma vaga na decisão do campeonato. O primeiro jogo já acontece nesta quarta-feira, aqui mesmo na Arena Batistão. Clássico é sempre disputado, né? Sempre decidido em detalhe. E nós sabíamos disso, né? Por mais que fosse um jogo que onde não decidiria nada, né? Mas seria um aperitivo, como você falou, para a semifinal. Mas a torcida do Sergipe pode esperar uma equipe aguerrida, uma equipe organizada, né? E que vai brigar bastante para poder sair vencedor na semifinal. A gente sabe que clássico é indefinido em detalhe, né? Um erro nosso ali, deu no gol do Sergipe, infelizmente. Agora é focar para a semifinal. Vai ser dois jogos importantes. Como eu acabei de falar, clássico define detalhe. A gente não pode pecar em jogo de semifinal. E eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima, conquistar a vitória e passar para a final. Beleza, beleza. Só para concluir aqui, mais futebol show nos outros jogos da última rodada. Deu empate também no clássico do interior. Itabaiana e Lagarto ficaram no 1x1. Já em Glória, o Atlético Gloriense e o Maruinense empataram em 2x2. Em Cristinápolis, o Boca Júnior venceu a América de Pedrinhas por 3x0, hein? E jogando em casa, o Frei Paulistano ganhou do Dorense de 2x0. E com os resultados, vamos ver como é que ficou essa classificação final da primeira fase? Como é que as coisas se acomodaram? Balança, balança aí. No grupo A, o Itabaiana ficou em primeiro lugar com 19 pontos. E a segunda vaga foi do Sergipe, com 14. Em terceiro, o Atlético Gloriense somou 10 pontos. Em quarto, o Frei Paulistano, 8. E o rebaixado do grupo foi o América de Pedrinhas, com apenas 1 ponto ganho em 10 partidas. No grupo B, o Confiança se classificou em primeiro com 23 pontos. E o Lagarto foi o segundo com 20. Em terceiro, o Boca Júnior, 16. O quarto foi o Maruinense, com 12. E o rebaixado do grupo para a segunda divisão foi o Dorense, com 11 pontos.